Olá, bem-vindo ao programa Diálogos. Eu sou Roberto Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Brasília. E hoje nós temos o convidado o professor Tiago Lima da Universidade Federal da Paraíba, que é professor de Relações Internacionais e coordenador do núcleo Fome e Relações Internacionais. O tema de hoje é cooperação humanitária do Brasil, pesquisa que o professor vem desenvolvendo com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o CNPq, no edital Ciências Humanas. Olá, professor. Olá, Roberto, obrigado. Como a cooperação humanitária está inserida na política externa brasileira? O Brasil sempre praticou a cooperação humanitária eventualmente, mas desde o governo Lula, no âmbito do que ficou conhecido como a Diplomacia da Solidariedade, o governo brasileiro adotou como diretriz a cooperação humanitária internacional. Então, ao longo do tempo, foi se percebendo a necessidade de o Brasil, como um ator emergente e com foco em políticas sociais, especificamente de combate à fome, contribuir mais ativamente nas relações internacionais, nas operações humanitárias. Qual o perfil da cooperação humanitária? A cooperação humanitária do Brasil, ela se concentra principalmente na doação de alimentos. Então, o Brasil doa basicamente milho, feijão, arroz, leite em pó e sementes de hortaliças. O Brasil também doa equipamentos médicos, medicamentos, doa kits para desabrigados com tendas, cobertores, etc. Mas o principal mesmo é a doação de alimentos. O Ministério das Relações Exteriores, por meio da CGFOME, possui um orçamento específico para operações humanitárias. Mas esse orçamento, de 2011 a 2013, ele foi de cerca de 77 milhões de reais. E já a doação de itens atinge cerca de 300 milhões de reais. Então, as doações de itens são parte muito maior da cooperação brasileira. E como estão estruturadas as operações de cooperação humanitária? Elas se concentram no período de 2003 a 2016, elas se concentraram na Coordenadoria Geral de Combate à Fome, a chamada CGFOME. Essa foi uma coordenadoria especial criada no âmbito do MRE e ela passou a paulatinamente executar essas ações humanitárias internacionais. É preciso entender que isso não foi deliberadamente uma estratégia que já veio com o governo eleito. Ela foi sendo desenvolvida a partir de grandes eventos internacionais, como a necessidade de evacuação dos brasileiros no Líbano, em 2006, e o terremoto no Haiti, em 2010, em que o Brasil prestou uma grande cooperação humanitária internacional. Então, havia a diretriz, mas o montante de recursos e o empenho foi sendo desenvolvido a partir desses eventos internacionais, que eram coordenados pela CGFOME, em parceria com outros ministérios, como o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDS também. E a CGFOME, ela continua com as suas atividades hoje no Ministério das Relações Exteriores? A CGFOME foi extinta em 2016, assim que o governo Temer assumiu, por conta de um embrólio pessoal do coordenador da agência naquela época, por ocasião do impeachment. Então, houve um desentendimento com esse coordenador e, como ele era o líder pessoal do projeto, a coordenadoria, ele foi exonerado do cargo e a coordenadoria foi extinta. Inclusive, essa é uma grande vulnerabilidade da cooperação humanitária brasileira. Ao longo desse período de estruturação, ela ganhou volume, ela ganhou densidade, mas não houve um enraizamento burocrático, no sentido weberiano, de profissionais e de instituições e de uma cultura organizacional dentro do MRE. Então, a CGFOME foi extinta por conta desse evento e hoje a cooperação humanitária está sendo praticada pela ABC. Ela vai ter que se reestruturar para assumir todas essas atividades. Então, a gente ainda não sabe como que vai ser daqui para frente. Hoje, ela está no âmbito da ABC. A ABC é a Agência Brasileira de Cooperação, criada em 1987, dentro do Ministério das Relações Exteriores e que desde a primeira década do século XXI teve um protagonismo, enfim, teve pelo menos muito mais visibilidade em relação aos temas da cooperação Sul-Sul, sobretudo, na qual está inserido o tema também da cooperação humanitária? Inicialmente, não estava, porque a ABC é especializada em cooperação técnica, que é uma cooperação para o desenvolvimento, uma cooperação mais de longo prazo. E a cooperação humanitária, ela está mais relacionada a ações emergenciais de pessoas que estão correndo risco de vida. Mas é interessante notar que a CGFOME, no seu percurso, ela desenvolveu o conceito de cooperação humanitária estruturante. E esse conceito, ele é uma novidade, certamente na política externa brasileira e possivelmente uma contribuição inovadora nas relações internacionais. Esse conceito quer dizer que a ação humanitária, ela não deve se extinguir simplesmente quando se auxilia a pessoa em extrema condição de vulnerabilidade. Ela deve possuir também características estruturantes. Ela deve auxiliar aquelas populações mais flageladas e, assim que possível, começar a construir uma nova capacidade de aquelas pessoas conquistarem resiliência nos territórios em que elas estão habitando. Então, isso é uma novidade na política externa brasileira e, inclusive, não é consensual no governo brasileiro. Há agências que discordam disso. A ABC, a crítica disso, por exemplo, ela pretende separar os dois momentos. Médicos Sem Fronteiras, uma importante organização humanitária internacional, entende que são momentos separados. Mas o Brasil, inclusive, por conta do Projeto Fome Zero, que trabalha com esse duplo movimento, as ações emergenciais devem estar em paralelo e consoantes com as ações estruturantes. Então, a CGFome buscou aplicar isso também na sua cooperação humanitária internacional. Em termos de, assim, gerais, de área, quais as áreas do globo que o Brasil mais contribui com a cooperação humanitária? É aqui na própria região? É na América Central? É na África? O senhor pode falar um pouco sobre isso? O Celso Morim, recentemente, ele publicou um relato dizendo que não é porque a diplomacia é solidária que ela não possui interesses. Afinal de contas, é uma ação realizada pelo Estado e o Estado é um ator político. Então, a cooperação do Brasil humanitária, ela está atenta às grandes catástrofes internacionais, mas ela tem a tendência a privilegiar o seu entorno regional, que são as Américas e a África, que foi uma região que se tornou um foco importante da política externa dos últimos governos do PT. Então, ela se concentra, basicamente, nas Américas e na África, ainda que tenham ações no sudeste da Ásia, por ocasião de tsunami, por exemplo, mas o foco é mais nessas regiões mesmo, América Latina e África. Então, como mencionou o texto do Celso Amorim, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, de 2003 até 2010, então, esse ponto é uma solidariedade, mas tem interesses também, são legítimos esses interesses. E quais são os benefícios, os principais benefícios que o Brasil tem com essa cooperação humanitária? O senhor vê benefícios? Sim, é possível encontrar vários benefícios. E essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas normalmente se perguntam, por que o Brasil doa recursos para o exterior, sendo que ele mesmo tem os seus próprios problemas de segurança alimentar, os seus problemas de saúde? Então, essa é uma pergunta que é importante de ser respondida, inclusive pelos órgãos governamentais. O primeiro benefício para o Brasil é se tornar um membro mais atuante nas relações internacionais. E, nesse sentido, apenas o discurso não é válido, não é importante. Sobretudo em questões humanitárias, você precisa de ter bons princípios, bons valores, boas ideias, mas você também precisa demonstrar empenho. Então, se o país entende que a cooperação humanitária deve ocorrer de uma outra maneira, é importante que ele defenda essa ideia, mas que ele empenhe efetivamente recursos na defesa dessa ideia. E, assim, ele vai conseguir defender de maneira mais consistente as suas políticas no sistema internacional e tornar, eventualmente, o sistema internacional mais afeito aos seus próprios valores e às suas próprias ideias. Outros benefícios são o bom desenvolvimento de relações bilaterais com os países que recebem esse auxílio do Brasil. E também existe uma dimensão que pode se tornar um benefício, e ela é algo criticada na literatura, que é o seguinte. Na medida em que o país faz muitas doações de alimentos, dos seus próprios alimentos provenientes do seu território, esses produtos podem ficar conhecidos nos países que os recebem, e isso pode abrir mercado para os produtos brasileiros. Então, por um lado, isso pode ser interessante para os produtores brasileiros, mas, por outro lado, do ponto de vista humanitário, isso pode desenvolver uma dependência da importação de alimentos naqueles países receptores. Então, essa é uma dimensão que pode representar um benefício para alguns setores brasileiros, mas que são passíveis de críticas também. Agora, não existem estudos ainda sobre se a doação alimentar brasileira afetou relações comerciais com alguns outros países. E o Brasil, pensando na repercussão nacional, internamente no país, acerca dessa política internacional que o Brasil pratica na área da cooperação humanitária, a gente não vê muito o lado, parece que não é muito divulgado esse lado da possibilidade de benefícios. Daí, a importância de tentar dar mais visibilidade a essa dimensão, para conseguir mais consenso, sobretudo no Congresso Nacional, na imprensa especializada. Como você avalia essa interface, dessa participação internacional do Brasil, nessas missões tão importantes, e, ao mesmo tempo, a dificuldade que tem, às vezes, me parece, da compreensão dos atores domésticos? De início, eu gostaria de apontar o que, na minha avaliação, foi um equívoco da construção do discurso brasileiro em torno da cooperação internacional. Porque, inicialmente, o governo brasileiro divulgou a ideia de que a sua cooperação era desinteressada. O Brasil, diferente dos países do norte, dos países desenvolvidos, quando ele presta cooperação, ele não teria interesse em ganhar nada em troca. Ele queria, simplesmente, compartilhar experiências com os outros países do sul global, os países em desenvolvimento. Então, essa foi a principal linha de construção do conceito da proposta de cooperação internacional do Brasil. Só que essa linha, claramente, não se sustenta. Então, o governo vai precisar fazer um recuo, na minha avaliação, desse discurso, e passar a adotar um discurso de que é, sim, legítimo que o Brasil, como um país em desenvolvimento, também busque os seus interesses nas relações de cooperação, que são relações duais, desde que esses interesses estejam claramente discutidos, transparentes, com a sociedade brasileira e as sociedades estrangeiras. Agora, do ponto de vista doméstico, os funcionários do MRE e da Conab, também, que é um importante ator neste processo internacional, eles relatam que recebem as pressões dos dois lados. Existem aqueles brasileiros que são críticos de se doarem alimentos para o exterior, ou medicamentos, principalmente em casos mais polêmicos, como a doações para Cuba, doações para a Coreia do Norte, doações para a Venezuela. E existem aqueles grupos que ligam, que mandam e-mails, que acessam essas instituições para incentivar e apoiar, dizendo que é importante, sim, o Brasil prestar solidariedade onde existe o sofrimento humano. Então, na minha opinião, o movimento que eu acho interessante é que essa política externa seja discutida amplamente com a sociedade, com transparência, eventualmente, num conselho de relações exteriores ou de política externa que possa agregar atores do governo e da sociedade civil. Há exemplo do que acontece com o CONCEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, em que sentam-se à mesa atores da sociedade civil, pequenos produtores, grandes produtores, e atores do governo também. Então, na minha opinião, a melhor maneira de esclarecer esse ponto e ganhar apoio doméstico é discutindo com a maior transparência possível esse tipo de relação. Quais os desafios para o Brasil hoje na área da cooperação humanitária? O primeiro desafio e mais imediato é a questão orçamentária. Então, enquanto o orçamento brasileiro viver apertado, vai ser mais difícil fazer essas contribuições projetarem esse tipo de política externa. Mas, no momento em que o orçamento se recupere, a principal dificuldade é a inexistência de um marco regulatório da cooperação humanitária internacional. Aliás, o Brasil não tem um marco regulatório adequado para qualquer tipo de cooperação internacional. Ele possui algumas leis, mas não existe uma política fina, bem elaborada, que dê segurança, tanto para os atores brasileiros quanto para os estrangeiros, acerca da permanência da cooperação ao longo do tempo. Então, o principal desafio de longo prazo é o desenvolvimento desse marco regulatório, de legislação adequada. O MRE mandou um projeto de legislação em 2007, que foi engavetado em 2010 pela oposição. E, em 2008, surgiu um novo projeto de lei, que esse sim foi aprovado, e depois ele foi renovado em 2012 e 2014, mas ele se refere basicamente à doação de estoques nacionais. E essas doações têm, necessariamente, que passar pelo Programa Mundial de Alimentos, que é uma agência da ONU. Então, o que os funcionários do MRE comentaram, tanto os diplomatas quanto os consultores que trabalharam no MRE, é que é preciso um marco legal, uma legislação mais abrangente e que permita o desenvolvimento de relações bilaterais e que permita ao Brasil também respostas mais ágeis e rápidas, porque as ações humanitárias demandam, por excelência, intervenções muito rápidas e precisas. Então, não é possível ser um bom ator humanitário e ficar atuando no âmbito de insegurança jurídica ou com soluções ad hoc internamente. A que você atribui essa falta, essa ausência de um marco regulatório, dado que o Brasil tem ações significativas pelo seu porte econômico e como uma promoção da sua política externa, a sua inserção internacional, a que você atribui essa ausência? A um improviso, a uma falta de interesse dos atores domésticos e da própria, formuladores da política externa? A dimensão histórica aí é muito importante. Nós não podemos esquecer que ainda hoje o Brasil recebe cooperação internacional, recebe doação internacional, recebe doação de medicamentos, por exemplo. O Brasil não recebe mais doação de alimentos, inclusive porque saiu do mapa da fome. Mas o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, o que ocorreu durante os governos do PT foi um primeiro ensaio de projeção internacional mais forte e buscando uma relação de visibilidade, de protagonismo maior. Isso é uma novidade na história da política externa brasileira. Então, não existe essa mentalidade, não existia essa mentalidade. Essa mentalidade começou a ser criada nesse período e, precisamos dizer, com um certo improviso também. Não foi uma estratégia pensada friamente, devidamente calculada em anos anteriores. Ela começou... havia a noção de que isso era importante, mas ela começou a se desenvolver a partir que o governo... que os governantes assumiram a presidência e os trabalhos começaram a se desenrolar. Então, em primeiro lugar, é a criação dessa mentalidade, desse pensamento de projeção internacional mesmo. O segundo desafio é a criação de carreiras e de funcionários dedicados à atuação humanitária, que também não pode ocorrer de improviso e não é o perfil do diplomata tradicional brasileiro. Porque o diplomata tradicional brasileiro, ele, inclusive, na maioria dos casos por pretensão pessoal, ele não pretende estar envolvido em operações emergenciais que possuem horários extremamente irregulares, que vão lidar com situações muito desconcertantes do ponto de vista humanitário. Enfim, existe a necessidade de funcionários especializados em temas humanitários. E, em terceiro lugar, um grande desafio é conquistar o apoio da sociedade para esse tipo de atuação, que ela precisa ser sustentada se o Brasil quiser ser relevante. Ela não pode ser simplesmente esporádica. Estamos chegando ao final do programa. O senhor gostaria de fazer alguma outra consideração? Bem, eu acho que, do ponto de vista acadêmico, é importante que as pesquisas procurem uma imersão maior dentro dos procedimentos burocráticos de como é formulada a política externa brasileira. A maior parte das pesquisas tem se concentrado mais em temas, em abordagens mais gerais, mais estruturais, e eu acho que o contato com a burocracia, com os legisladores, com os atores da sociedade civil, são muito importantes. Sem esse tipo de pesquisa, em loco, pesquisa de campo, eu acho que a gente vai entender de uma maneira menos completa a política externa brasileira. Então, eu gostaria de deixar um incentivo para que os pesquisadores efetivamente busquem os atores engajados nisso, conversem com eles e procurem entender melhor esse primeiro ensaio de política humanitária do Brasil, que certamente é muito importante para a nossa história. E aproveitar também para agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro, que possibilitou essa pesquisa aqui em Brasília. Esse foi mais um programa Diálogos da UNBTV, que hoje recebeu o professor Tiago Lima, da Universidade Federal da Paraíba, professor de Relações Internacionais e coordenador do Núcleo de Pesquisa Fome em Relações Internacionais. Obrigado e continue com a programação.